E olha gente, vai ter show nacional esse fim de semana em Florianópolis durante a final do Festival Sertanejo Santa Catarina Canta. E vem muita emoção por aí nesse domingo, hein? O Alexandre Mendonça vai trazer todos os detalhes pra gente ao vivo. Fala Alexandre! Pois é Lucas, olha a estrutura do palco gigantesca já está sendo preparada, estão aqui nos últimos retoques, né? Justamente pra esse grande evento que é o Santa Catarina Canta, é a final, hein? A grande final do Festival Sertanejo promovido pelo governo do estado e que vai ter 19 apresentações, que vão ser 19 apresentações marcantes. E depois a grande expectativa, né? Que é um show que vai ser feito, um show nacional junto com a Camerata Florianópolis. Imagina só o que vai acontecer, hein? Deixa eu chamar aqui o Guilherme. Tudo bem, Guilherme? Como é que você está? Bom dia, bom dia a todos. Bom dia também. Bom, a gente tem a grande figura do Michel Teló, que vai cantar com a Camerata, né? Vai ser um grande espetáculo. Então, nós finalizamos nesse domingo, então, Santa Catarina Canta. Nós já percorremos as 21 associações de municípios do estado de Santa Catarina. Então, nós colhemos os melhores talentos pra essa grande final, né? E eu ouso dizer que o show dos grandes talentos aqui do nosso estado é compatível com o show do Michel Teló. Todos acompanhados pela nossa grande Camerata Florianópolis, nossa referência aí na música aqui no estado. Então, está sendo preparado, assim, um grande evento, um momento especial aqui pro nosso estado de Santa Catarina. E nesse cenário maravilhoso, com previsão boa, né? É verdade, é verdade. O que é melhor, né? Agora, você estava me dizendo que vai ter o grupo também de crianças cantando, né? Porque também tem na final as crianças. Então, nós tivemos duas categorias, né? A infanto-juvenil até 15 anos e a geral acima, né? Então, as apresentações foram muito lindas, né? Nós temos grandes talentos, então as crianças estão muito bem preparadas. É um momento bonito, carinhoso que elas têm aí com o nosso público. Então, eles vão ter um momento especial. Normalmente, a criança é um momento único, né? Talvez enfrentar um público enorme aí, a expectativa é mais de 20 mil pessoas aqui na nossa beira-mar. Então, vai ser um momento especial pra todos, tanto as crianças quanto a categoria lá adulto. Maravilha. Então, vai começar a partir das 5 horas da tarde e depois entra o show do Michel Teló com a Caberá. Exatamente. 5 horas começam as audições, as apresentações todas aqui. Então, vem aqui, acompanhe com a gente aí essas audições que será um momento muito especial aí, marcante pro nosso estado. Então, com certeza, dessas apresentações, muitos terão uma grande repercussão nacional e serão grandes cantores aí. Esse é o grande objetivo do Festival Santa Catarina Canta. Dar essa oportunidade, ativar esse gatilho maravilhoso que é a música, pra que eles possam levar uma carreira e ser muito felizes na música e fazer muitas pessoas felizes. Maravilha. Obrigado, Guilherme. Parabéns aí pela organização do evento. A gente espera realmente que seja um grande espetáculo aqui pra todo mundo. É isso aí, né? Vem, acompanhe e prestigiem que esse é o primeiro de muitos Santa Catarina Canta que terão aí o nosso estado. Maravilha. A gente vai descobrindo aí quem vai ser o grande vencedor ou a grande vencedora do Festival Sertanejo aqui no Trapiste da Avenida Beira Mar Norte, a partir das 5 horas da tarde, no próximo domingo, hein? Depois de amanhã. Não perca. Volto com vocês aí no estúdio.